Com uma melodia, ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou dos meus inimigos Dos meus medos me salvou E eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer, escolhido fui Por meu nome me chamou De novo nasci em sua família O seu sangue me comprou E eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Abre o mar pra eu passar por ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou E agora eu posso cantar Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus E agora eu sou filho de Deus